Bom, a gente está aqui na Recicla Guaxupé, que é uma cooperativa de reciclagem. Aqui é uma unidade de processamento de materiais. Então, todo o material recolhido pela coleta seletiva vem para cá ser processado e daqui eles seguem para as usinas de reciclagem. E esse material, ele é vendido para essas usinas para gerar renda para os cooperados. Então, não é uma empresa, são pessoas organizadas em uma cooperativa que tiram seu sustento da reciclagem da cidade de Guaxupé. E aí, qual é o papel do Instituto Recicleiros nisso? A cidade de Guaxupé se inscreveu em um edital para que nós fizéssemos a implantação do serviço na cidade e a gente presta uma assessoria técnica, tanto para a prefeitura, quanto para a própria cooperativa. Então, a ideia é que a gente dê subsídios para que eles consigam implementar políticas públicas, chegar no melhor modelo de serviço e emancipar a cooperativa, tanto em termos financeiros, quanto em termos de conhecimento técnico. Então, aqui a gente está em uma responsabilidade compartilhada, né? Entre prefeitura, recicleiros e cooperativa. E agora, introduzimos a Deuterra nessa equação, que é uma ONG que tem atuação internacional. E procurando um espaço para testar a metodologia deles no Brasil, a gente chegou nessa parceria. A especialidade deles é em mudança de comportamento do usuário, porque o que acontece hoje é que nós temos a coleta seletiva funcionando, temos a cooperativa na cidade, mas a adesão da população ainda é baixa para que esses cooperados consigam, de fato, tirar o seu sustento da reciclagem. Então, para além dos problemas ambientais que a gente conhece, existe também o aspecto social que a gente quer mitigar. Então, o programa visa casar esses dois aspectos, o ambiental e o social. E a Deuterra chegou para contribuir com a gente nessa mudança de comportamento da população. A gente está fazendo um programa mais intensivo de comunicação, especialmente. Então, instituímos o Separa Mais, que é um programa baseado todo na experiência do usuário. Foram feitas muitas pesquisas e entrevistas com munícipes de Guaxipé para chegar nesse modelo, do que eles gostariam de saber, como eles gostariam de saber, quais eram os melhores formatos de mídia, enfim. Então, hoje, o nosso cenário é esse. A gente está trabalhando para mudança de comportamento da população. Oi, bom dia. Meu nome é Mariano, sou responsável do time de mudança de comportamento, de Deltarra. Deltarra é uma ONG internacional, global. Trabalha em muitos países, como, por exemplo, na Indonésia, na Argentina. E agora está começando o seu trabalho no Brasil. Estamos muito contentos de trabalhar com recicleiros, com o Recicla Guaxipé. A verdade, é uma cooperativa muito bem organizada, uma planta magnífica, em um entorno muito lindo. A verdade, parabéns para Guaxipé e todo o seu ambiente. É muito bonito. E aquilo que a gente está fazendo é implementando uma estratégia de mudança de comportamento. Deltarra ha implementado exitosamente estratégias de mudança de comportamento, começando por um desenho centrado nas pessoas, no humano, usando metodologias de design thinking, de inovação antropológica, de behavioral science. E isso mostrou na Indonésia e na Argentina tasas muito exitosas de adhesão de um serviço. E agora essa estratégia estamos implementando agora aqui em Guaxipé. E a partir dessa estratégia desenhamos um blueprint, um plano de acção, que tem uma dimensão top-down de comunicação. Tem uma estratégia também digital de mantenimento, de interação, que aí está na linha com o chatbot, com informação sobre o serviço, que você pode escanear e conhecer. E também toda uma ativação territorial. A ativação territorial que levam adelante os cooperados e os agentes de saúde, também fazendo uma retroalimentação entre campanhas de saúde e de reciclagem. A visão de Deltarra é rediseñar sistemas humanos para ter um melhor planeta e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste caso de Guaxipé, creemos que o trabalho cooperado dos agentes de saúde é muito bom. E também há uma retroalimentação, por exemplo, com campanhas de dengue e não deixar água acumulada e usar isso para reciclar. Então estamos trabalhando também nisso. E o critério que a gente achou nas pesquisas é que tem que apoiar-se muito na responsabilidade cívica, que reciclar é um compromisso de todos e que é um circuito de trabalho onde as pessoas têm que separar, a prefeitura tem que fazer coleta, os cooperados têm que poner os materiais em seu lugar correto e assim o resultado final é uma cidade mais limpa para todos. Falando em população, qual é a importância? O que vai melhorar na vida da população com esse programa? Eu acho que vai melhorar o quadro de vida, porque fazer a separação dos materiais, além de evitar mandar para o atento sanitário, vem para cá, aqui é processado bonitinho, vendido corretamente, globalmente e a pessoa que adquire isso, eu acho que o modo de vida dela melhora bastante. Eu trabalhei com reciclagem, porque eu participei da associação muito tempo atrás quando tinha o Oxupé. Aí fechou lá e nós veio para cá. E desde o começo, que está até agora a cooperativa, no começo foi bem difícil para nós, porque o caminhão vinha bem pouquinhas coisas, pouquinha material, e hoje, com a ajuda da Delterre, com a ajuda da Rescleiros, o caminhão vem bastante, com a ajuda nossa também, que nós vamos na cidade também, mobilizar com o pessoal, e está vindo bastante material, está ajudando tanto no material aqui, como na renda, porque aqui ajuda, nós trabalhamos em 21 cooperados, que depende desse material que sai da casa da população, para estar chegando até aqui, na cooperativa, para estar virando renda para nós, e também ajudando o meio ambiente. Tchau, gente.